Nós vivemos um momento muito importante no nosso país, um momento em que o cidadão ele se conscientiza que é consumidor e na medida em que ele se conscientiza que é consumidor ele não quer só o acesso, o acesso já lhe foi dado, ele quer a qualidade, ele quer a transparência, ele quer o preço justo. Então nesse sentido nós temos que nos preparar para isso, nós temos que nos preparar não para atender o órgão, o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria, nós temos que nos preparar para lidar com esse novo público, com esse novo consumidor que não só quer o smartphone, todos os tablets do mundo, mas ele também quer ser respeitado e quer que de fato seja ouvido no processo de contratação. Isso não acontece só no setor de telecomunicações, isso acontece também no setor financeiro, no setor do produto, no varejo, de uma maneira geral o cidadão é um outro na perspectiva da busca pelos seus direitos. Esse é um dado importante porque imagino que o call center de vocês deva refletir o que eu estou falando, o call center da Anatel que é também um importante espaço de defesa dos consumidores, eu queria saudar aqui a Elisa que bravamente está lá defendendo os interesses dos consumidores que buscam o atendimento da Anatel, esses dados também corroboram o que acontece na Defensoria Pública, o que acontece na Justiça, nos Juizados especialmente e nos PROCONS. Então a minha fala aqui é primeiro pedir a todos que vão discutir durante esses dois dias nesse fórum, parabenizar a Febratel por essa iniciativa corajosa, a coragem se dá em não, não é em fugir dos problemas, mas em reconhecê-los e enfrentá-los, então acho que isso é muito importante. Então que nesses dois dias a primeira coisa que se pense é quem é, de quem nós estamos falando, de quem é o consumidor hoje brasileiro, até porque aqui estão os principais players que promovem a comunicação, ou as telecomunicações. O que é telecomunicação? Colocar um em contato com o outro e às vezes potencializar isso, através de uma internet, através de um blog, através de um site. Então isso por si só é um instrumento que dá voz para o consumidor. Vocês, como ninguém, lidam muito bem com isso. O Brasil tem conseguido altos êxitos na universalização desses serviços e a gente reconhece esses saltos que nós temos tido no nosso país. Então é importante lidar com esse consumidor nessa perspectiva. Como nós queremos receber esse consumidor lá no nosso call center, lá no nosso atendimento, que nível de atendimento eu estou oferecendo para ele? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não estamos brigando por clientela. Eu prefiro vocês brigando entre si. Aliás, concorrência é uma coisa muito saudável no mercado de consumo, para qualquer setor. Então isso que eu estou absolutamente convencida que isso só vai acontecer na medida em que o próprio setor incorporar essas demandas, saber lidar com elas. Eu fui procurar ontem um dado no SINDEC para trazer para vocês aqui. E me surpreendi e queria transmitir isso para vocês. Nós fizemos um levantamento de janeiro a agosto e o setor de telecomunicações evoluiu muito na solução dos conflitos na tutela administrativa. Isso, para mim, é uma excelente notícia. Porque não era assim há pouco tempo atrás. Então eu primeiro tenho que dar esse nome para vocês e cumprimentá-los. Porque é perceptível o esforço de cada um no sentido de melhorar esses indicadores. De mudar a percepção de que não se consegue falar e não se consegue resolver. Então eu acho que nós estamos com uma atmosfera muito positiva. O consumidor mais consciente. O Estado brasileiro pensando cada dia mais em oferecer qualidade de serviços e produtos para o consumidor interno, principalmente. Haja vista a nova superintendência criada na Agência Nacional de Telecomunicações. Quando eu estou falando Estado, eu não estou falando só do ponto de vista do Ministério da Justiça. Estou falando com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro. Então nós temos uma atmosfera positiva para aproveitar esses dois dias aqui de uma maneira muito prática, objetiva, buscando mudar a percepção de que o setor de telecomunicações ele é o pior em reclamações. Eu acho que numa sociedade de massa, é natural que se tenha volumes. Quanto mais negócios são feitos. Acho que isso nós até, de lá e de cá, nós já superamos essa fase. Agora, o objetivo que está na mesa para todos nós, governo e mercado, é como é que eu diminuo os conflitos. E para mim não tem outra saída. A solução e a diminuição de conflitos, a resolutividade, tanto no judiciário, quanto na tutela administrativa, passa por melhoria dos canais de relacionamento. A efetividade nos canais de relacionamento. Uma transparência na informação. Uma transparência na oferta. Vocês lidam com o desejo dos milhões de consumidores que nós temos. E vocês lidam com uma tecnologia que muda a cada dia. Eu imagino os desafios. Mas eu também imagino a capacidade que vocês têm para promover esse diálogo direto com o consumidor, de fácil acesso e de fácil comunicação.